Olha aí pessoal, boa noite, beleza? Como é que vocês estão? Tô com uma corrida aqui na tela, ó, pagamento em dinheiro, olha só a lapada 75, vamos lá ver como é que vai ser Opa, tá vendo? Opa, tá vendo? Opa, você viu, Ana? Vou ver a gente ver aqui, foi? É, 75 reais e 23 Tem troco? Ai, 75 Por que que tá 80? Vou lá então, se você tem Você tem que pagar a gravada? Então faz com ele já Tô lá. Tô lá. Obrigado. De nada Tem que ir de troco, é como é difícil Rapaz, e a corrida é cara assim, essa aqui é a primeira que eu pego Dinheiro agora à noite Não, porque eu tinha que ir com problema na hora de pedir Ah, não, não, não deu opção de online Não É isso que tu recebe igual na Uber, no dirigir mesmo, né? É, abate Eu faço Uber também, é que quando recebe dinheiro ele vai Por exemplo, na Uber Eats, deu uma merda, tu não conseguiu entregar como é que a política disse Ó, por exemplo, aqui se eu não, se o usuário não tiver como pagar Aí eu informo aqui, não tem como pagar e o pedido descarta Descarta, já sabe como é Não, já fiz, já Agora Agora assim Em questão de dinheiro assim Sei não, pegar dinheiro podia ser tudo online, né? É Ser tudo online, porque o risco é grande, né? É, porque não é toda vez que tu pega o pessoal É igual quando eu rodo, eu Chego, eu em duas horas da noite eu desligo o dinheiro Sete e meia Entendi Só cartão Irmão, obrigado Obrigadão, viu irmão? Tenha uma boa noite Obrigadão aí demais, viu? É isso, tamo junto Ganha de compensação no dinheiro É isso Obrigado.